Fala galera, eu sou Kátia Selene e estou passando aqui para deixar um abraço todo especial ao meu amigo Kaique Diniz e toda a sua equipe que fez uma coreografia top da minha música e vocês vão curtir agora, hein? Aproveita e já deixa seu like e vambora dançar! Chama-o, piseiro! Ô, swing arretado esse nós, e quem tá bebendo aí levando copos Ô, mostrar pra você como é que faz, que prova do piseiro não esquece nunca mais Ô, swing arretado esse nós, e quem tá bebendo aí levando copos Ô, mostrar pra você como é que faz, que prova do piseiro não esquece nunca mais Pisa, 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 aumenta o som do paredão Não pode jogar água, tem que ver o poeirão Pisa, 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 aumenta o som do paredão As novinhas do piseiro que carrapeta no chão Pisa, 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 aumenta o som do paredão Não pode jogar água, tem que ver o poeirão Pisa, 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 aumenta o som do paredão As novinhas do piseiro que carrapeta no chão Pisa, pisa, chama-o, piseiro! Gaste esse nele Ô, suígue arretado esse nosso E quem tá bebendo aí levando o copo Vou mostrar pra você como é que faz Que prova do piseiro não esquece nunca mais Ô, suígue arretado esse nosso E quem tá bebendo aí levando o copo Vou mostrar pra você como é que faz Que prova do piseiro não esquece nunca mais Pisa, 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 aumenta o som no paredão Não pode jogar água, tem que ter o poeirão Pisa, 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 aumenta o som no paredão As novinhas do piseiro que carraventa no chão Pisa, 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 aumenta o som no paredão Não pode jogar água, tem que ter o poeirão Pisa, 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 aumenta o som no paredão As novinhas do piseiro que carraventa no chão Pisa, pisa, chama no piseiro Pisa, pisa, gato, se bem